Você sabe como é? É só, sem mim, ajude-me, sem mim, faça isso, faça aquilo, tudo eu. Ela estaria perdida sem mim. E o que eu ganho em troca? Nada. Só preciso de um pouco de reconhecimento e doces. Pois é, né? Não peço muito. Você me entendeu certinho. Sam, você tá reclamando de novo. O que o slime pode fazer? Sem doce, sem diversão, sem atenção. Vamos lá, senhora Zedo, vamos fazer alguma coisa legal. Algo doce? Talvez. Não brinque comigo. Ei, Sam, o que eu deveria fazer? Assim como eu disse, nada pode ser feito sem mim. Ok, ok. E que tal um spinner bem legal de gelatina? Não, definitivamente não é o seu melhor dia. E de chocolate? Agora você está falando minha língua. Esse é um sonho de spinner. Ei, pessoal, hoje o Sam e eu faremos um spinner de chocolate. Sam? O que foi agora? Por que não está perguntando nada? Ah, certo. Pessoal, vocês se inscreveram no meu canal? Agradeço gentilmente. Para fazer um spinner, precisaremos de massinha de modelar, M&M's, chocolate, papel alumínio e rolamento. Ah, isso é muito melhor que um spinner bobo de gelatina. Vou fazer o molde usando massinha de modelar. Vamos começar com o verde. Vou amaciá-la um pouco com as minhas mãos para ficar mais fácil de moldar. Assim. Hum, girar um pouquinho definitivamente não vai doer. Hum, isso parece bom, eu acho. E agora precisamos achatar a bola assim. Ah, não deixe muito fina. Agora eu apenas pressiono o spinner no molde. Ah, quanto mais pressão, mais fica marcado. Hum, está bom. Isso deve funcionar. Eu moldei um pouco mais e agora vamos tirar o spinner para brincar com ele mais tarde. Parece perfeito. Vamos embrulhar o rolamento na folha muito bem. Assim o chocolate não danifica nada. Aham. E agora coloca o rolamento no meio do molde, bem aqui. Eu já derreti o chocolate. Hum, mas talvez um pouco além do necessário. Você esqueceu do ingrediente secreto. Qual? Um bem doce. Ah, mas o chocolate já é tão doce. Ah, tenho pressentimento de que você vai estragar meu spinner. Ah, você é o meu Everest. Vem, vem cá. Você desista agora mesmo. Ah, sim, baby. Sam, o que está fazendo? Controle de qualidade. Você sabe quantas falsificações existem por aí? Ok, vamos colocar um pouco de açúcar. Não sei que diferença isso vai fazer. Enorme! Nem pensar. Ah, você é experto em açúcar? Não, mas parece que você é. Hum. Vamos preencher com chocolate líquido assim. Faça devagar. Tem que ficar bonito e limpo. Hum, um pouco mais aqui. E pronto. Ah, sim, quase esqueci. Precisamos colocar alguns M&M's em cada lado pra ficar mais pesado. Hum, deixa o Sam mais pesado e coloque alguns M&M's nele. Hum, não. Ah! Ok, deixo o spinner de chocolate para endurecer e farei outro com cola quente. Tenho cores super legais e bastões de cola com glitter. Sam vai adorar isso. Aqui. Você quer uma piada? Ainda não. O que é um pontinho vermelho na torre do castelo? O quê? Uma pimenta do reino. Eu já fiz com outro molde. Vamos passar um pouco de vaselina pra ficar mais fácil de tirar do molde depois que a cola endurecer. E colocar o rolamento. Pronto. E encher o molde com cola. Ah, sempre se lembre de tomar cuidado com a cola quente, pessoal. E mais um... Certifique-se de que todos os espaços sejam bem preenchidos. Senão, o spinner vai quebrar facilmente. Ótimo. Vamos deixar secar um pouco também. Certo. O spinner já endureceu. Vamos tentar retirá-lo. Uau! Tão fácil. Olha como ele ficou ótimo. E roda também. Pare de tocá-lo com suas mãos sujas. Por quê? É seu? Não seja boba. Ok. Já passou uma hora. Vamos ver como ficou o spinner de chocolate. Não parece certo pra mim. Só espere. Vai dar tudo certo. O Sam sempre entra em pânico. Eu sei que o spinner vai ficar ótimo. Ou não. Talvez se eu virá-lo... Não. Alguma coisa definitivamente saiu errado. Não consigo nem cavar. Arruinado. Bem como eu pensei. Pessoal, o spinner de chocolate falhou. Deixem seus comentários abaixo se vocês souberem o motivo. E se vocês gostaram do nosso spinner de cola quente, cliquem no gostei. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve.